Observe a si mesmo. Pratique todos os dias, o quanto puder. Não importa quais sejam as suas experiências. Se você praticar dessa forma, sua mente se abrirá e a sua forma de pensar mudará. Ao fazer isso, você descobrirá que existe uma alternativa para o fluxo interminável de pensamentos e emoções preocupantes. Você não precisa acreditar em mim. Experimente você mesmo e você verá. Agora mesmo, reserve um tempo para fazer uma meditação simples. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Imagine estar rodeado por um céu azul infinito e perfeitamente claro. O céu está sem nuvens, espaçoso, imaculado. Da mais profunda cor azul celeste. O céu envolve você completamente, estendendo-se incessantemente em todas as direções. Acima, abaixo e para todos os lados. Não há paredes, nem limites, nem edifícios. Absolutamente nada em qualquer direção. Sinta-se cercado por este espaço sem limites. E então, descanse. Sinta-se vazio. Descanse sua mente neste céu infinito, tornando a experiência do espaço tão vívida e vibrante quanto possível. Explore suavemente a amplitude do espaço à sua volta. Explore-o. Veja onde termina, onde não termina. Apenas olhe. Observe profundamente a natureza livre do espaço. Se você se perder pensando no trabalho, na família, nas coisas que precisa fazer ou em qualquer outra coisa, isso é normal. Não se apegue aos pensamentos. Apenas deixe-os acontecer. Observe os surgimentos dos pensamentos. E deixe-os em paz. Eles se dissolverão por conta própria. Naturalmente. É importante entender e praticar isso. Este é um ensinamento essencial. Suavemente, volte sua atenção para o espaço sem limites. Depois de criar um céu tão vívido e claro quanto possível, passe algum tempo apreciando este espaço. Faça isso sentindo a qualidade do vazio. Faça isso sentindo a qualidade do vazio. O vazio é infinitamente vasto, espaçoso e imaculado. Aprecie a beleza deste espaço ao seu redor. Você não precisa falar sobre isso. Apenas tente gentilmente sentir como é estar na vastidão do céu. Deixe sua mente fundir-se neste espaço sem limites. Permita-se sentir a amplitude permeando todos os lugares. Dentro e fora do seu corpo. Dentro e fora da sua mente. Sinta-se vazio. Descanse neste estado natural. Agora, abra seus olhos lentamente e reoriente-se ao seu redor. Tcha-se vazio a ideia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto